E não está de folho, tudo é o pior da minha história. Mas a história é a forma bonita, a história é a forma força. E não está de folha, não está de folha, não está de folha, mas não está de folha. E não está de folha, não está de folha, não está de folha. E não está de folha, não está de folha. Have a nice day.